1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, Um abraço. O que é isso? Obrigado. Descobre. Muito bom. Descobre. 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 Obrigado. 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 Aplausos 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 Boa! Tchou! Boa! Boa! Yaaaah! Boa! Boa! O que é isso? Ah! 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 OK. Vamos lá. 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 Vamos lá.